Deus, vai abrindo a bola para interceder, Senhor eu preciso de Ti, Senhor eu preciso de Ti, que a família precisa, lembra que tem alguém na Tua casa precisando de oração, talvez Te esteja perdido no mundo, mas Deus está dizendo nessa noite, ora porque eu vou dar limpa a Deus. Santo Deus, Santo Deus, deixa Deus trabalhar, deixa Deus operar, deixa Deus trabalhar, em macalá, sério, em cromita, pô, deixa trabalhar, Mostra para o diabo que tu tem oração na boca, mostra para ele que tu não só tem aparência, mas tem oração na boca, quem tem que mexer aqui na minha boca. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, verso correto aqui, é uma batalha travada aqui, mas que lugar? Oh, o Espírito do rei, para o louvor que nós vamos estar Deixando o Espírito de Deus movimentar, amém? Porque nós viemos aqui para pelejar Nós viemos aqui para pelejar Essa igreja que é conhecida como a igreja de Deus Uma igreja que não aceita a família perdida Uma igreja que não aceita a família do mundo Uma igreja que não aceita a família do mundo Até a boca Oh, o Espírito de Deus Oh, o Espírito de Deus Oh, o Espírito de Deus Glória! Glória a Deus! Glória a Deus!